oi 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 a ver lá pegou o carro pegou carro ó tem na hora lá Fique aqui, calma, amor. Tá, amor. Que isso? Assusta as crianças aqui, amor. Amor. Não, não precisa. Olha lá, é o carro. Cadê o guardinho lá? Guardinho. Amor, ali. Ele tava na linha dele mesmo, né? Ele vai fazer uma coisa. É, ele tava na linha dele. É tudo bíbrido, né? Tudo bíbrido. Pegou o carro? É. Olha lá. O trem pararam, viu? Tem uma água, dá uma água aqui pra amiguinha, amor. E aí, tudo bíbrido. Tchau. Tchau, tchau. E aí, tudo bíbrido. E aí, tudo bíbrido. Tchau, tchau.